Música 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 Mano bagulho sai do chão rapaziada, dá um mico mano Música Música Ô bagulho você passou aqui um quinhado inteiro bagulho mano Ah não é, eu fiz um quinhado assim não Eu fiz um quinhado assim não Mandeguinha bota aí Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo, mano. Tamo aqui no Paulinho. A gente vai fazer o remap da Fã 600, mano. Aí, ó. Mas esse Paulinho aqui tá diferente, hein, mano? Paulinho, tá... Esse é o novo Paulinho. É a nova geração do Paulinho. Não, é. Eu passei o produto Jequiti. Ah, Jequiti. Olha aí, ó. Pô, que é a nova geração do Paulinho Superbike, olha aí. Então, tá vendo? Tem uma animada aí embaixo. Negão Superbike e Filipinho Superbike. Aí, o vermelhinho aí... Rapaziada, a moto ficou parada aqui já faz uns 15 dias. É 13, 20 isso aqui? E tá muito frio aqui que a bateria foi beléleu. A bateria foi beléleu? Foi. E tamo aqui ligando a sonda, Mandela, tá ligado? A gente colocou a sonda aqui. E como eu não trouxe o chicote pra ligar a Nano Pro, o cara vai usar o chicote da outra moto ali só pra passar energia. Certo? O neguinho vai dar uma carguinha na bateria aqui agora pra gente financiar ela. E o postinho. Certo? O painelzão top aí. Você só sabe o que é o postinho, não, neguinho? Eu não sei. Vou testar com a língua aqui. O positivo é o... É o do lado negativo. É. O negativo é o preto. E o vermelho? O vermelho é o negativo mais. E quando os dois fios é preto? Quando os dois fios é preto? Aí ferrou, mano. Aí ferrou. Então, rapaziada, a moto já tá aqui, ó. Vamos começar a fazer o remap aí. Vamos ver o tanto de potência que ela vai tirar. Rapaziada, vamos dar uma puxada original aí, ó. Tamo com a sonda ali pra ver a sonda. Que a moto, você... Você vai ver que o gráfico dela vai dar um gráfico meio louco. Igual a Mosgui na moto, né, neguinho? É louco. Fica um gráfico S. Já viu um gráfico S? Você vai ver a primeira vez um gráfico S. Você vai entender o que eu tô falando. S tá perdido. O gráfico é assim, ó. Ele sai, cai, aí sai. É um gráfico Z. Qualquer cor do S da perdigão. Ué, perdigão é com P, caralho. Você voou aí, bate aí, né? Opa, pegar um negócio de zoreia. Põe na zoreia aí, enfim. Pega uma aí, ó. Aqui, ó. Pega uma aí, ó. E aí, Felipinho, o que você achou? Você falou pra você que o gráfico é meio zoado, não é? Não, mas já melhorou bastante. Melhorou pra caralho já, né? O que ela era? O vermelho ela era. Certo. Nós já conseguimos deixar o gráfico bem mais linear, ó. Rapaziada, o primeiro gráfico lá que passou, ó, tinha aquele buraco. Agora já começou a dar uma... É. Aqui ela deu uma diferença de potência, mas nós vamos melhorar ainda. Olha lá, ó. Tirou bastante buraco, ó. Tirou esses dois buracos aqui, já, ó. Vixe, dois buracão. Esse aqui vai dar uma diferença. Tirou dois buracão. Vai dar uma diferença boa na moto. Vamos dar uma mexidinha na ela aí, vê que bicho que vai dar. Aí, rapaziada, acabou de fazer um mapa, e aí? Vamos embora. Vamos ver se vai dar bom o trem. É louco. Vou te fazer um mapa da motinha, rapaziada. Fãzinha com motores de roda, Netê. E aí? E aí? O que é isso? 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 Olha, essa moto vai fechar a sexta rápido. Melhorou muito essa moto. Top, hein? E ela é leve, né, mano? Por isso que eu acho que ela vai... E aí, Neguinho? Vai dar bom, hein? Agora você vai lhe dar uma testada na rua pra não ir ver. Nossa, eu vou lá, vou lá. Mano, a moto ficou top. Agora vamos ver ali o que vai dar, né? Vamos lá. Só pra uma corrente que vamos pra ela já... Mas vai lá pra rua agora? É, dá pra lá. Você vai lá também? Então tem que sair no vídeo. Então fechou. Demorou, então. Negu bala agora vai testar ela aqui na rua mesmo, hein? Fechou? Vamos lá. Vamos lá. Olha lá o Negu bala. Negu babaloo. Negu babaloo. A gente chega. Tá ruim de novo, mano. Você viu? Não é uma ruim de novo, louco. Olha lá, olha lá o bagulha. Porra é forte, né? Olha lá. Olha aí o bagulho vindo. Maluco do céu. O bagulho sai do chão hoje. Mano, o bagulho sai do chão, rapaziada. Dá um bico, mano. Olha o bagulho. Passou empinando, mano. Vamos parar. Chega. Ah, deve ter passado boa a moto, hein, mano. Gostou do bagulho, gostou, mano. Agora vai avortar, vai avortar agora, ó. Vamos ver o que que ele ia falar, rapaziada. Eu acho que a moto melhorou pelo jeito aqui, mano. Dá vontade de parar de andar. E aí, Neguinho? Ah, que pariu. Que pariu. Neguinho, e aí? Nossa, fica louco. É outra moto. Mudou? Mudou, Neguinho? Ó, 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 ó. Ó, olha o meu lindo, ó. Olha o meu lindo aqui, ó. E ele? Não, mano, você acha que mudou mesmo, Neguinho? Mudou. Mudou pra caralho. Mudou demais, cê é louco. Vai dar bom na arrancada? Ah! Ah, tocha aqui, meu amor de Deus, mano. Ô, homem, cê passou aqui empinado inteiro o bagulho, mano. Ah, não, é. Ó, a moto já empinava assim, não. Eu já comecei a incorporar, mano. Cê é louco. Ô, Neguinho, é uma moto, hein? É outra moto, Henrique, sério, mano. É outra moto. É outra moto. Ô, moto empinava. Não. Não, cê é louco? Cê viu o que eu fiz ali, fi? Cê tá louco. Ó, dá uma colhertinha da nossa moto aqui, mas agora ele é lindoida. Agora ele é lindoida. Olha, Neguinho, mas cê acha que ficou mole agora? Vê, louco, eu acho que alguma coisa aqui sortou, viu? Porque o quarto tá mole. Vem, deixa correr pra nós ver. Ah, agora tem pressão, o negócio soltou. Tá não, Neguinho. Tá não, né? Não, mas parece que ficou mole. Pô, e essa mangueira aqui, o cara pegando no escape? Não, ela é assim mesmo. Assim mesmo? É questão de aerodinâmica. Nossa, que é um ferro. Já fez aí, é um ferro pra não, entendeu? Vamos pegar. É um ferro já ali, ó, pra não acontecer isso. É um guidão. Mãe, então tá aprovado o remap, ó, Felipinho. Isso vai ser o novo Paulinho Superbike. Tamo junto. Top, hein, mano. Nossa, é outra moto. Ficou da hora, mano. Top, né? Da hora, da hora, do mais da hora, da hora. Certo? Então a moto já tá pronta, 90 cavalos. Nossa. CG é mais forte no Brasil? É, isso aí. Você já viu uma CG com 90 cavalos? Não. Já vi com 70. Primeira, Eduardo. CG com 70 cavalos? Que mó que é essa? É motor do Twister, né? Ô, louco, motor do Twister, 70 cavalos? É, ô, já dá. Onde você viu isso? É ali, ó. Logo ali. Eita, misericórdia. A moto aqui é aprovado. Nego Bala aprovou. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Eu quero assistir o negócio. Tchau, meninas! Tchau, uhuuu! Tchau, tchau.